O ser humano sem ver se não é assim nesse game que ela tem a sensação que não quer sentir, lembra mais É, tem essa também né Calma no green oponente, mana marinheiro, mana curious obsession Eu peguei um hack Ninguém mais vai lembrar que eu peguei uma match boa Então o problema é se tu perder 20 e for o que vai continuar perdendo Tem um outro problema de você fazer essa estratégia Se você for o O outro problema de você fazer essa estratégia É que se você tentar pegar o 1200 ou 250 do mítico pode esquecer Que quando tu subir no mítico O teu Matchmaking O teu MMR O teu MMR vai ser tão baixo Tão baixo Tão baixo Que tu não vai ter nenhuma chance de chegar no 1200 ou 250 Vai ter que ganhar tipo 1 milhão de partidas seguidas E no mítico não tem tanto isso assim Entendi Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Quando é que eu ganho toda a match bad match Ou então BIP A Ah não Cisse não XCAN 31 Valeu pelo Subzão aí bro Tô junto aí ó 17 meses É nois Vou perder essa match Acho mal Que é a match Boa Tem que ter assim Será que é uma hora de pedir minha cunai por 100 reais? Ela ta empada CUNAI CONCORRENTE O cara não exilou o festival lá Ta pedindo para tomar um top deck aqui Se eu top deckar cavaleiro dos espinhos eu ainda não consigo fazer o negócio Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Não, só botei no sol VALOR O Edvando chegando com o subzão também Um ano de sub Muito obrigado pela força Ed Doze meses mano VALOR 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 VALU VALOR 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 A gente vai morrendo para el barco Mas aí falhou em não ter ganho 1 de vida É, se bem que 1 de vida ele não morria Ele podia tripular aqui para bloquear Aí não, né Aí não, bruxeto Não sei, né Eu perdi 20 partidas seguidas Daí o oponente começou a A repareamento começou a ajudar Preciso atualizar a lista, né Não precisa mais desse caldeirão É, acho que o Dread ganhava vida também, né Não entendi também O bloco duplo já matava O... 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 Eu também não entendi o que o cara quis fazer Uma das duas que está na minha mão ele vai nomear Ou carne ou invadir o festival Então já vou ter que me contentar em ganhar um zumbi O nome é o invadir o festival Do malacobaco o senhor é bem forte Esse necromance é o que eu mais odeio tomar Porque Eu vou buscar o barquinho da honestidade Porque o zumbi 2-2 não vale nada É muito melhor você dar o draw da carta que o cara acertou Claro que a gente cuida Vou pegar as pedras de força e fraqueza O que eu fiz? Ah entendi Mamãe? Vai lá, vai lá O malacobaco não poderá congiá-la Seja livre Seja livre Chegou, Vans Boa tarde, Sanduva Boa tarde, bro Boa tarde, Sanduva 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 Peça ajuda para a mamãe agora O pai está bem ocupado agora no meio do jogo Peça ajuda para a mamãe Mamãe, eu preciso de ajuda Mamãe, help Ei, senhor bebê Ó, o carro dos ovos aqui Não, deixa acesa a luz, o pai está trabalhando Ah, eu esqueci que Nossa, que ruim Esqueci que é só no destroyer que depois se transforma O splash preto é para o combo do caldeirão Mas eu preciso atualizar essa lista Aproveitar e fazê-lo Me gusta ele barco É, eu acho que não é bem isso daí Não é como se o oponente já se ganha esse jogo Ele está muito atrás A visão sendo bom Vamos ver aqui como está Sim, mas o pai está trabalhando agora Para brincar para lá Não é como se o oponente já se ganha esse jogo No começo de fevereiro O começo de fevereiro Uma lista melhor de um E o cara estava rodando O bizarrice de Oswaldo O bizarrice de Oswaldo Mãe... Ninguém mais está usando a Dual Preto Artefato pode jogar lente, cemitério, crisol Não vejo muita necessidade Não vejo mais Célebro de Preda O Brocito que desvira Anictus Será que vira Eu vi que tem muita lista também usando o Silex de Siligri Que seria tipo O bom e velho O bom e velho O Filix de Siligri seria o bom e velho bomba de catraca Eu não estou usando a Varinha de Boe Eu não estou usando a Varinha de Boe Eu não estou usando o Vel Vel não tem no Arena Tem umas listas que usam Escas Chariot Tem umas listas que usam Bank Buster Uma opção leve de valor Vou voltar com o Bank Buster Ah O de Filix Achei Ah É verdade Essa carta é boa para buscar É o Conduit Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu quero ter as 4 Love Struck Main Deck Side Por conta dos Agros Então eu vou diminuir um Barco do Main Eu acho que eu posso passar Uma Fera a mais para o Main Eu fico com o Quebra Banco e o Conduit Eu posso botar um Quebra Banco no Main também No real a maioria das listas está usando um do Drop 8 Tem listas usando a Pedra de Fraqueza e Força no Main também Mas o Barco é a minha favorita né Preparando para um Camp Tentando chegar em uma lista legal Essa carta é uma boa sugestão mesmo Eu vou testar ela um pouco Monogreen Is the way Is the way you are É então a Pedra do Main eu gosto também Eu gosto muito dessa Pedra que dá menos 5 menos 5 e Dá 2 Draus né Porque ela não vai ter match que ela vai ser ruim Ou ela vai matar um bicho bom numa match que você precisa se defender Ou tu vai dar 2 Draus É remove a Sheila É legal a cultura viva racional É bacana mas tem muita gente que se engana É bacana mas tem muita gente que se engana Uuuuuh Eu gosto de Monogreen e eu gosto de Runips É então Ofereço Tontas Seiten Mãe Fator Festival do Topo Festival do Topo Festival do Topo O que é isso? Fera que ama caminhões e entra chorando, ela dá uma choradinha, ela faz um uuuuuh Ela está triste porque ela é apaixonada Fera que ama caminhões Como eu gosto de não comprar nada Esse é um problema que o deck tem também O cara deu 2 ACs e tirou 2 bombas e o deck não faz nada Comprando terreno e passando Eu vou ter essa luta terminada antes de almoço Ah, eu sempre me amei Nada melhor do que não fazer nada Ah, ai que traba Eu vou ter essa luta Eu vou ter essa luta A Liana é mais inútil Ah, inútil, inútil Ela não está sem não Eu vou ter essa luta 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 Eu vou ter que dar essa luta Eu vou ter essa luta Ah, cara É, cara Eu vou ter essa luta Eu vou ter essa luta Ahahah, você nunca ouviu de um espaço pessoal? Uma luta? E você acha que você pode ganhar? Eu vou morrer, né? Se a gente der um ataque muito louco... Por que o componente não ataca? A renda não deu letal, mas... GG, não comprei nada e morri Esse é um problema do Modern Game Não comprei nada e morrer com uma certa frequência Trio Trish Papo! Trio 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 Vamos lá. Estou jogando com a versão András Devotion? Qual versão é essa? Você vai para tipo, o Lamog? É isso? Hum. Eu adoro fazer um flash. Hum. 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 Muito obrigado, carinha! Não acho que seja melhor, mas rouba umas partidas do nada Ah, os Eldrados são fortes! Por favor! Muito obrigado, carinha! Olha o professor Cambo chegando com o Prime! Valeu pela força, professor! Passando para deixar aquele sub maroto! Está com 4 meses de sub! Aumentando o sanduichinho pouco a pouco Carne, o grande criador Para deixar o seu maroto Tive de 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 Pezinho! Pezinho! Dez! Por favor! É, não é bem pedido, ele é territorialista, essa é a verdade, bem pedido gosta do território dele né Me pedi Me pedi? Meu pai ta usando isso pro trabalho Quando tem trigger, daqui a hora o cavaleiro sempre coloca daqui a hora pra resolver primeiro Tem algum motivo? Não, superstição Tipo usar minha cueca da sorte, tá ligado? Não, é... É porque você dando o draw, você não consegue controlar o que vai vir Entendeu? O draw você não consegue controlar o que vai vir E o... O cavaleiro você consegue Então, você comprando a carta Você pode mudar a decisão do terreno que você vai pegar com o cavaleiro, entendeu? Por exemplo Se você pegar uma nictus com o cavaleiro Você não vai querer pegar nictus Sabe? Uh... Esse evento de extinção machucou, entendeu? Se você pegar nictus com o cavaleiro, você não vai querer... Tipo assim, vai, você escolhe a nictus com o cavaleiro Aí no momento seguinte você dá draw Na nictus, tá ligado? Pô, aí você podia ter pego outro terreno Pô, aí você podia ter pego outro terreno, sabe? Eu sei que... Óbvio, muda a ordem, né? Se você comprar primeiro, você vai estar comprando a primeira carta E olhando até a sexta E se você fizer o contrário, você vai milar cinco primeiras E sempre comprar a sexta, entendeu? Mas sim, existe um motivo para fazer isso Eu espero que você esteja pronto para perder Tipo, isso te dá mais informação para o momento em que você tem que tomar uma decisão, entendeu? Aí, pô, eu podia ir pra meninação Eu podia colocar a Carolina pela homenagem a um planalto Eu poderia ir no anfimente Eu poderia ir lá no anfimente Eu poderia ir lá no anfimente Eu poderia ir lá no anfimente Vou ir lá no anfimente aqui ó caminhões cuidado com o cachorro este sou eu arrumando o caminhãozinho para a nossa fera que ama caminhões vai fera que ama caminhões vai brincar carolina carne esse é o meu máximo vai deck um bicho que tripula o barco vai ajuda nós um bicho que tripula o barco nossa o oponente esta com 6 de vida como o oponente fica com pouca vida mano o que aconteceu com a vida do oponente isso é porque ganhou vida com a errante nossa nada fez 3 seizes o que aconteceu com a vida do oponente você se divertiu claro eu ganhei sempre vou me divertir quando eu ganhei eu aqui pensando deixa eu resolver pera ai eu consigo resolver o oponente mano que que é isso a gente pegou 2 match boa né pegamos 2 mid range essas match seriam boas para o elementais e seriam boas para o queruga também né queruga queruga tem uma match que para o elementais e para o queruga é bem mais de boa do que para o monograin que é o whitewin cara o whitewin é embaçado com monograin é você se divertiu igual você ganhou o jogo sim parada no crânio é cara é o blue spirit você é quem ganhar mano eu vou te falar que o monograin tem umas mãos por incrível que pareça o monoblue spirits ele não usa muito counter ele usa muita gracinha ele enche o saco ele protege mas ele não usa muito counter geralmente são 4 daquele counter lá que reduz custo ativerem espírito e aura e as vezes mais uns 2 counters tipo negate da vida assim para complementar né não pierce não pierce não por favor pierce não o pierce dói cara eu só quero saber o que aconteceu no level que vocês colocaram em boiment nas 3 armas cara no começo a gente tinha que pedir ajuda para alguém tinha que pedir para alguém fazer eu lembro que inclusive eu comecei a a fazer os acessos e tudo eu fiz com uns times que eu teve uma época bem no começo que a gente fundou a guild e tal lá atrás serenebra que eu era o level mais alto da guilda você você vê faz muito tempo isso tipo e ai eu encaixei junto com alguns times para fazer tenebres e zitark e ai eu consegui e com tenebres e zitark e fazer mana e nossa que ruim isso aqui é pior festival da história não sei se eu quero fazer o carne e acho que eu vou fazer isso aqui primeiro é não a gente corria atrás de algum conhecido eu normalmente como eu sei que é difícil para os levels baixos mano eu sempre me ofereço a fazer para os outros quando eu vejo alguém no advertising precisando eu vou lá e faço né tipo obviamente se eu não estiver caçando e tal se eu estiver na cidade né ou até fazendo boss dá para parar e fazer entendeu é eu tenho que nomear a criatividade né e ainda bem que eu não puxei o cérebro é fênix que eu não ia ter mana né pra fazer o coisa eu preferi fazer o festival e fui muito punido né e eu estou em colabra eu posso fazer posso fazer para você de boa senhor bebê por favor senhor bebê chega chega carinha chega não entendi porque não sei se está feliz mas chega é é é é é Só que eu amo fazer um splasho E vamos lá, né? E esses... Tem... Vamos foco. Olha aqui. Ó, também, então, vai aqui, ó. Fica. Será que ainda não? Ali, ó. E esses sapatos... Não, vou pegar agora, já. É, não, eu sei Vou pegar o bicho e perder o card Eu tava em dúvida de pegar o conduit Pra ver se No outro turno eu voltava o card Mas isso vai demorar muito A questão do baby se divertindo Ah, ele tá, né Sabado, né, pro senhor bebê Não é como se todo dia Não fosse sábado pra ele, né Sabado, né Nossa, ainda bem que deu uma amenizada No calor, né Você não tá parando quieto Mas três da tarde Tá um pouco melhor Porque não pegou a cripta A cripta não faz nada Tipo assim Não tem treasure cruise Não tem muita pressa pra exalar o cemitério Eu acho Monograin contra Curse Fang Eu acho Bem favorável Pro monograin Let's get moving Eu acho bem desfavorável para a humanidade Ai, falta uma mana ainda Nossa, eu dei muito azar nos festivais E aí vai deixar só um spell É, eu sei, mano Estou ligado A produção também não ajuda Arruma aqui Arruma aqui, vem É, tipo, seis manas buscam um elfo e uma land Dez manas buscam um 4x4 e uma land É, é que assim Vamos ser bem sinceros Se o Greasy Fang faz Mana bagulho que descarta Duas mana bagulho que descarta Três mana Greasy Fang Ninguém ganha dele Tipo, tem que ser um deck com todas as respostas do universo Sabe? Agora, os dois com a mão normal Que o Greasy Fang vai, tipo assim Combinar no 3x1 jogo E, tipo, os outros games É... Demorar um pouco mais Tomar um hate ali e tal Aí fica muito bom para o mundo ganho Porque o cara nem segura o combo dele Você faz carne Ele não consegue tripular os veículos E se tu faz carne para Tormod Mesmo que ele mate o carne Ele ainda vai ter que lidar com a Tormod Aquele deck de catch Ah, eu também acho maneiro Mas é banido Mas é banido no Payoneer, né? Eu acho bem maneiro também, né? Pena que não pode Catch? Catch? É banido, ué? Não pode usar O que diria eu poder jogar com o cats, mano? Não 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 Senhor bebê, por favor Countdown! Stand down, senhor bebê Stand down, é muito bom Tu não sabia o que é de ser banido no pioneiro? Só vale no histórico, é É que o lance do Catch É que ele foi banido no Pioneer Antes do deck ficar forte Entendeu? O deck tava começando A surgir umas listas, a Wizards foi lá E vá, pô mano, banida Aqui ó Pioneer Segundos cards são banidos Balustrade Spy Roadstand, Mire, Expressive Iteration Felidar Guardian Grande Felidar Filters of the Dead Saudades, inclusive Filters of the Dead Fluted Strange Inverter of Truth Catches the Hidden Hand Ley Line of Abundancy Lures of the Dream Day Nexus of Fate Ocu Chief of Crowns Once Upon a Time Polluted Delta Smuggler Scopter Pô Deus, saudades dessa hein Será boa Sim Smuggler Scopter Teferi Time Raveler Undercity Informer Underward Breach Uru Titã of Nutter's Wraith Veil of Summer Walking Ballista Windswept Reef Winota Joiner of Forces Wooded Foot Heels Essas são as banidonas do formato Ah, o cara sempre tem o Spell Pierce, cara Tá ficando chato, amigo Você sempre tem o Spell Pierce Grupo Mude, né? Só carta gente boa, né? Nenhuma dessas cartas fez nada de mais, né? Ah não, eu acho que o Inverter precisava ser banido Ele distorcia muito o formato É que assim, né? O Pioneer quando lançou Era Inverter e Ballista com Heliodes Só, né? Eram os dois principais decks, mano Não era um problema Era um formato que tinha uma identidade própria Mas... Meio que restringia muito os decks que jogavam, não Expressive? Eu acho que Expressive foi por causa do Explorer Assim como a Winota No Pioneer O Inota era mais de boa de ligar, né? Pioneer começa em Retorno de Ravnica Eram Definitivamente é uma carta O que é o Thomas? O Thomas? E você Thomas? Tonton? Tá bom? Deixa eu ver onde está o Tonton, carinha Um pouquinho embaixo Olha lá Olha lá Olha lá, Thales A cozinha? Não jogaram duas mágicas por turno Bom demais, né? Olha lá Mas você considera no passe Você foi cansado, hein, amigo Faz considerar no passe sendo que você tem Fênix e picotador de livro caixa Ah não Matando o Ledger Shredder Ele entra na mesa Enquanto o Ledger Shredder estiver na mesa O elfo ficará na mão, cara Tchau Ah, que droga, esqueci que isso é o ponto Nossa, essa carta é muito forte Achei legal, ele já deu o draw Vou fazer aqui o bagulho Mais um draw Podíamos ler de Shredder por Sindicato dos Elfos Achei chato Desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Quando vem de repente de tarde invade transborda esse bem que é A carta que o nome é bem mais da hora Picotador de livros caixa É uma boa carta pra você ensinar concordância gramatical Porque ele é o picotador de livros caixa E não livro caixas ou livros caixas E aí bolinha 2D, salve, tudo bom? E aí teleslap, bro, bro a tarde Sando, bro a tarde Alguma cal boa pro Explorer Ah, pra te falar a verdade Não tenho nenhuma cal, né Tô meio... Perdido O que são o livro caixa? O livro caixa é... Quem já trabalhou em comércio sabe o que que é, mano É um livro onde você faz as anotações de... De movimentação do que aconteceu no caixa naquele dia Monoite, mid-range Ah, eu acho que o power level do Explorer é alto demais pra isso Bom, eu... Tentaria em letal O problema de tentar letal É que se eu não conseguir O oponente me mata com... O terreno, mano Não dá Nós vamos jogar na maciota Aqui Então, por exemplo, você tem, vai, uma quitanda Daí você faz ali as vendas do dia Aí, tipo, dia, vai, 25 de março Você vai lá E anota, né Quanto que vendeu Quanto que... Que não vendeu Quanto de dinheiro tá indo pro caixa pro dia seguinte Quanto de dinheiro, né Você deixa pra fazer o... Como é o nome? Agora faz tempo que eu não trabalho no caixa Eu não lembro os termos todos, mano Mas você tem um valor que você começa o dia pra... Fundo de caixa? Acho que é fundo de caixa mesmo Você deixa lá, tipo, sei lá 50 reais em moeda e nota de 2 Pra começar o dia, entendeu? Pra você sempre ter troco quando começa Você tem um valor que você deixa Tem as sangrias que você saca E você vai anotando tudo isso daí Aí Um livro que anota, por exemplo De um mês Ou de um período De vários meses e tal Eles chamam de livro caixa É, basicamente, né Passarinho corrupto Que quer esconder as finanças Picotador de livros caixas Ele deve ser o que elimina as provas, mano E Copperfield Ah, salve, bro São 3 aves que ele vai voltar Nossa, um doce Eeeeh 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 Seis eu tomo, GG Se ele bater assim, ele tá morto na mesa Eeeeh Eeeeh Desceu o terreno, Ju Hummm Ele não desceu o terreno, hein Podemos ser surpreendidos Deixa eu pensar Se eu bloqueio com o cavaleiro Não é tanto faz, né Posso botar um troll no topo De pular os dois barcos Acho que vale a pena, né Tu não tem Tá bom Para o bebê Tá fazendo por aí Para o bebê Tá fazendo por aí O bebê Esse ataque do Led Shredder do oponente foi muito troll, ele tinha que não ter feito nada Mas tudo bem, it's not our problem Nuestro problema Porque num ciclo de turno, cara Num ciclo de turno é bem de volta fazer 6 magicas É 3 em cada turno É 3 em cada turno Eu nunca duvidei Vitória é vitória, lembra quando o oponente é eu cair a internet dele por 2 turnos Mesmo quando seu oponente deixa de fazer top 8 num torneio de nível profissional Com transmissão pro mundo todo Porque sua internet caiu Pela O que foi? A ver Ela entra, que é uma mágica de costume da classe desafiador Bota o bicho, que é uma segunda de costume Nossa, essa daí vai ser bem boa mesmo Porque ela tem ataque rápido, tipo... Parece uma Diana melhorada Roletar, roletar é muito melhor Valendo! Uou! Uh! Uh! Caraca, roletamos aqui O oponente ficou triste aqui Elf! Não, isso funciona Um cabo de rede plenamente funcional Meu Deus! Papai? Onde ele achou tudo isso? Onde ele conseguiu tudo isso? Pobre coisa, né? Essa roleta foi melhor que o prêmio da Mega Sena Ah, não foi não Isso eu te garanto que não foi Né Bipit? Com o prêmio da Mega Sena ia ter um quintal bem grande pros Bipits correrem Ahhhh Ia ter petisquinho todo dia, né? Tá cozinhando, cara? Obrigado Eu vi Ah não, ele pegou... Ele tá fazendo comida pra mim Ele achou uma salsicha Sabe-se lá onde E aí ele tá cozinhando no fogãozinho Ah, tava no potinho na geladeira Agora tudo faz sentido Agora as peças se encaixaram O Mega Sena vai comprar o Arena Premium vitalício Seu bebê tinha quest de descobrir coisas e mostrar pra matriarca É uma boa quest, né? Veja mamãe, olha que eu tenho Veja mamãe Não, o pessoal tá perguntando É o Ed, né? A gente se assusta, né? Com a perspicácia do Sr. Bebê Perspicácia é um bom termo, né? Bora fazer a salsicha do pai Então não deixa os cachorros comerem, viu? Faz mal pra eles Embora eles já estejam aqui, né? Enfileirados, né? Só esperando uma deixa, né? Cara, é muito engraçado, né? Tipo... Hora de jantar quando você tem cachorro É sempre a... Ficar... Os cachorros embaixo da mesa ali Tipo... Eu nunca vi comida na vida Por favor É tudo igual, né? Desde que eu era criança Eu me lembro que já era assim, já Cachorro Cachorro sempre faz essa cara De quem nunca viu comida na vida, cara Na hora do almoço, né? Até gato, né? O gato geralmente não faz a carinha Ele só invade e tenta roubar mesmo, velho Os doguinho aguardando o turno, né? Cara, eu nunca esqueço Eu tinha uma... Quando eu era adolescente Criança e tal Eu tinha uma cachorra Que era aquela que morreu E aí eu nunca mais tive cachorro, etc, né? Mas eu lembro que... Tipo, os amigos do prédio Iam brincar lá em casa, né? Esse bicho é muito chato Essa merda Então, eu lembro que os amigos do prédio Iam brincar lá em casa Ah, morrer! Ele tem outro gigante na mão Será que é melhor garantir 2 blockers Do que roletar, velho? Nunca, né? Roletar é sempre melhor, né? E dá pra fazer tudo, né? Só tinha que realmente... Fazer o troll antes Senhor BB, por favorzinho Produção, ajuda a nós aí, vai Faltou uma mana Bom, vamo lá, né? Vamo começar a atacar Mas se ele tiver outro gigante Perdemos, é Nossa, o cara champing Blocando com 20 de vida É certeza que ele tem outro gigante na mão Hummm As duas gatas ficam assim A maior fica com uma cara triste Ai, que estoura meu team pra nós, mano Machuca, cara Ah, essa jogada foi muito esperta, oponente Ele não tinha um gigante Ele tinha um ataque numa Pra voltar o gigante, cara Very clever, bro Temos que falar sobre a hipocrisia canina Quando a gente tá comendo Faz até cara de choro Quando eu quero uma comida Ele gosta pra gente Enfim a hipocrisia, né? É bem isso daí mesmo, cara Enfim a hipocrisia, né? Mas eles, pra mim, eles não rosam Porque eles me enxergam como mestre Aí sobra pro bebê ir pra produção, né? Às vezes a produção, sei lá Levanta pra querer ir no banheiro Os cachorros... Só vai no banheiro Fique quieto É porque eles me enxergam como mestre, entendeu? Cara, eles nem ousam rosnar pra mim É, ela é a mestre do mestre Mas os cachorros não enxergam assim não Não só eles Como nós também, mestre Só o mestre pode ir na banheira dele Mestre Nós que é o precioso A edição do Senhor dos Aneis, hein? Vai ser legal, né? Precioso Precioso Amigo, aí você tá na DZ também, né? É um riqueiro É um riqueiro Ah, muito bom, cara Você fez a garra? Aí sim, vela o desenho A GARRRA Hora da naninha? O Monogreen segue Feça o Furioso Ele é Furioso Um dia eu vou fazer Tipo, câmera de cachorro, sabe? Seja a Foreign Live Que tem uma segunda câmera Só pra mostrar os cachorros Seja um dia que o seu bebê Esteja passeando Esteja brincando por aí Aí eu ligo a câmera dos cachorros Vou até botar uma barrinha de metas ali Compre Ajudem a comprar biscoitinhos Para o Biped Coloca uma GoPro Aí é tipo, cão explorador Para ele explorar pela casa Não, tem muito streamer Que tem isso Eu acho que do Magic O Kenji tinha Tinha um streamer grande Que tinha câmera no cachorro Não era o Mr. Crocass Não era o Mr. Crocass Com o Prime Obrigado pela força Doze meses É nóis Oi 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 É, recebou Nossa Eu quase fiz o Bankbuster Só para não perder os drausões A jogada era muito boa Fazendo coisa Ué Não, é outro deck Apareceu um verde aqui Apareceu uma traxa Acabei de ver que é outro deck É outro oponente Valeu Isso Cartas que o bebê não deveria ter pego Não Não parece pokémon Parece terreno básico Ah Cartas dinossauros Muito bom Não consigo Virar E Tripular E sei lá o que Elfo místico Ataque com Poderes da natureza Nossa Eu adoro Essa Liliana É uma das cartas Que eu mais gostaria Que fosse boa E infelizmente Não é Mas olha Aqui está funcionando 3 e 24 Se o Lamog fosse o artefato Ah Ia ser bom Não é Esse jogo Vamos pro mal Pra burra Eu falei que isso ia acontecer Não querendo apontar dedo Eu falei Cuidado Não deixa o cachorro Comer a salsicha Daí óbvio Que Um segundo De distração O cachorro avançou No fogãozinho E devorou a salsicha Como se não houvesse comida A dias Tem que hoje Vocês limparam O pote de ração De manhã O pai colocou Bastante raçãozinha Pra vocês Mas pô Salsicha ou ração Calma lá Tinha todo o esquema Acho que minha avó Quando ia dar remédio Pros cachorros E os cachorros Obviamente não querem remédio Ela colocava Dentro da salsicha Essa daí É uma técnica Milenar De dar remédio Pro cachorro Ele pula Ele pula Ele é ágil Tem um meme Que é muito bom Que é tipo assim Tem uma criança Gritando no sofá Com medo E um cachorro Voando Praticamente Em flash Sabe A pessoa tirou Uma foto Bem na hora Que o Ele tem a bridge Na mão Pra não descartar O bankbuster Certeza Que tem uma bridge Ali esperando Por mim Eu não vou Não descer O bankbuster A minha cachorra Come a salsicha Mastiga E depois Cospe o remédio Tem um pouco mais De uma semana Uns 10 dias Talvez A gente adotou Dois cachorros Eram de uma amiga Nossa É Eu adotei Dois cachorros Ela deixa bem claro Que os cachorros São meus Então qualquer coisa Que aconteça Olha o que seus cachorros Fizeram Ele é esperto Eu acho Que não É então Eles eram Eles eram De uma amiga Nossa A gente adotou E agora Eles são meus HA 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 HA! A cachorra que eu finge que come o remédio, ela come a comprimida dela também! Monogreen com Enhaku? Ah, eu acho que dá pra usar uma cópia assim com o BMTG Enfim, tudo a criança vem e pega Esse daí é o xadrez do pai A produção vai ter que entrar em ação agora Os doguinhos são muito espertos, os meus usam a ração pra atrair o pombo E aí eles ficam caçando os pombos Esses daqui são pequenos, eles são do tamanho do pombo Não ia dar muito certo Pegou, filho? O seu oponente é o maluco do descarte mesmo Tipo, eu tô com zero na mão Daí ele dá um descarte Tem uma na mão, sei lá, um terreno Aí dentro do seguinte eu desço o terreno e compro uma carta E o cara, dou o descarte de novo E se tu reclamar eu dou de novo Não tem Não tem Não tem Não tem Stand down Stand down Bom, com 5 anos pra trabalhar Como que eu não perco o jogo pra trás? Ah, já sei Eu posso pegar o... Pedra de força de fraqueza Aham O que é isso? É É, a varinha que transforma em boi seria boa Mas deu pra lidar também Talvez a gente tenha que voltar com a vara de boi aqui O meu é bem burro, os pombos usam ele pra comer a ração Eu tenho o cachorro mais burro do mundo, sério Pô Pô, o doguinho... Ele tá fazendo o melhor que ele pode Eu tenho conquistado a morte Como eu vou conquistar você Mas te falar uma coisa O bípede ele é esperto Ele planeja todas as artimanhas Pra pular onde não deve Entrar onde não pode 3,5 Produção Me ajuda aí Vai Ajuda nós aqui Não, isso aqui é do papai Vem cá É, agora Em tese Se ele não atacar o carne Eu consigo buscar o 8,8 Será que o cara é um maníaco desses caras? Eu acho que não tenho nada amigo Eu só cumpro o terreno, cara Se ele não matar o carne Eu consigo pegar o 8,8 lá Mas eu acho que ele vai matar Tipo, é muito de graça matar o carne pra ele Ele vai trocar um goblin pelo carne Mas eu tô num cenário que se eu comprar outro carne Eu acho que eu tô no marco pra fazer o carne e o 8,8 no mesmo turno Daí eu destruo a tracha E o varejo Que hora não resolve minha vida Que hora não resolve minha vida Tipo assim, eu tenho um turno de champ block com o barco? Não, eu não tenho É porque ele tem removal pro barco É, GG Será que eu consigo obrigar ele a bloquear com a tracha Dando letal? Não Podia ter tripulado? Não Isso ele não podia por causa do carne Fora que assim, supondo que não tivesse o carne Não valeria a pena pra ele tripular Dezoito 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 Dezeisiete Dezoito 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 Ah não, consegui não morrer, por mais um turno Ele é obrigado a bloquear com a tracha Se ele bloquear o barco ele morre Vivemos mais um turno Mas o oponente perdeu o letal? Ele podia ter feito a ficha de zumbi Tripulado e batido Ou feito a tracha Transmogrify E aí tripulava com a tracha e batia 6 Ela está lá O cara está me dando muita chance Parece de topdk O carne Não sei se só o carne me salva agora Deixa eu pensar Consigo criar mais uma criatura O ponto é que o oponente não precisa bloquear Ele pode só Eu acho que ele vai bloquear Porque ganha 7 de vida E protege a Liliana As pessoas amam Ninguém resiste a proteger a Liliana Ah, droga, maldito Ele ouviu Droga, ele ouviu Eu ia matar o Troll E aí tentar mais um Out com o Droll Daqui a hora Mas não dá Comprando mais esse terreno Só não teve como Vamos ver Bebê É Hummm Depanado E aí Doesc Que Algo Descubrterm Ó E aí Eu